Quer ganhar um salve no vídeo? Manda um direct lá no Insta pra nós, mano. É, mano, a gente pode fazer isso aí, mano. A gente não vai ganhar mais... Eita, peraí. Não, isso é depois do vídeo, né? É assim que começa um vídeo de react no YouTube, tá ligado, rapaziada? Não quero tomar direitos nesse vídeo, mano. Mano, tu é gay. Salve, tripulação. Não, cara, sai. O quê? Calma. Fala também. Que desgraça misericórdia. Salve, tripulação. Tudo bem com vocês? Gabriel Bittmarck com mais um vídeo. Ana Paula com mais um vídeo pra vocês. Chupeta, falou meu nome. Ana Helena. Ó, ator riu a terra, rapaziada. Nossa, pensei que ia tomar um tapão na cabeça, mas... É isso aí, se liga só, mano. Olha só. Vai, mano. Todos no ar, cara. Tem que prestar atenção pra nossa audiência. Olha o nosso público. São 20... Nem sei quantos espíritos mais a gente tem, tá ligado? Mano, sem enrolação. Vamos tá fazendo um quadro verso hoje. Quer ler, ô? É verso? É verso. Por que que você não me conversa com você? Mano, porque o negócio é louco, mano. O negócio é louco. Se liga só, rapaziada. Nós vai estar reagindo hoje a vibes abo. As riadinhas, se liga só. Então hoje vai ser um quadro verso, vibes abo, verso, trap do vibe, trap dos abo. Pega rap. Então o negócio vai ser louco. Se você é novo no canal, pra fazer o quê? Inscrever. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva. Nossos Instagrams. Nossa. Ela já tá fazendo esse negócio lá no Instagram, no vídeo, mano. Nosso Instagram é esse comentário fixado. Lembrando que eu tenho canal de rap. E é isso aí, família. Sem enrolação, vamos pra reação. Começa a reagir mega rap. Depois do TK. E tamo junto. Bora lá na reação. No 3, 2, 1. Boia! Rap. Beleza, mano. Agora come... Ficou muito legal. Olha, gostei assim. A vibe foi maneirinha. Ele tacou vários animes, né? Boa. Galera, deixa o like. Ó, se liga só. Gostei demais. Tacou vários animes. Provavelmente é perdido rentar ele. Falou rentar, né? A Ana faz todos os rentais, né? O quê? Você, né? Brasil! Mano, gostei. Flowzinho maneiro. Vibe, zabos, assim. Mas tacando vários animes. É, ficou maneiro. Ele juntou tudo. Ficou muito legal. É, vários animes aí. Alguns animes a gente conheci desde criança. Bateu uma nostalgia. Yo-yo. Pokémon. É, mano. TV Globinho. Conava seis da manhã comum. Nossa. Eu lembro quando eu vi o cabelo todinho. Porque não sei se você lembra. Mas eu ficava como? Eu sou seca. Eu sou. Pegava meu todinho. Ficava um... Moleque é on. Mano, gostei demais. Nossa de uma 10. Vou dar nossa 10. Style. Muito, mano. Vamos aumentar. 17 barra 10. 17 barra 10, mano. Comi um verso. Vamos estar reagindo agora o TK. E é isso aí. Fechar react depois. Mano, não, mano. Isso aí doido. Tá doido, meu. Rogério é feio. Quer estragar mais? Bora pra reação. 3, 2, 1. Foi. Rapaziada, a gente recebeu uma mensagem aqui do nosso usuário. Não, do nosso usuário, o Toddyn. Calma aí. Coloca. Um salve aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Se inscreva no canal. Bishmark aí. Isso aí. E usem Toddyn na veia. Quer ganhar um salve no vídeo? Manda um direct lá no Insta pra nós, mano. É, mano. A gente pode fazer isso aí, mano. A gente vai ganhar mais... Eita, pera aí. Não, sai depois do vídeo, né, parceiro. Depois do vídeo, a gente conversa disso. É o outro lado. Não, esse aqui, não. Foi. Oi, eu sou o Teca. Ah, essa aqui é a minha maneira. Escuta as escas do canal no Spotify e também nas outras plataformas digitais. Spotify 10. Se, 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 se. Homem 10. Mano, é o sismo que isso aí é roubado do Ben 10. Não, roubado não. Prestar. O que é isso aí? 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 Caralho! O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Eu sou muito louco Eu lanço fumaça, só na voeta, não enxilo água até te feitar Com minhas espadas fazendo massa, demônio ganha vou usar Eu lanço fumaça, só na voeta, não enxilo água até te feitar Com minhas espadas fazendo massa, não enxilo água até te feitar Com minhas espadas fazendo massa, não enxilo água até te feitar Então vai, me empresta a sua kunai Mesmo sem usar os braços, mostro do que sou capaz Peguei a bife, que erigou Meu aminante corta até gratão, até que é que é que é que é Mas faz isso Existiu tudo assim, meu tio Toda, olha aí que você é jantando Mas as caras vaigać EVCHipeu, Jantão Vou te matar Fala lá Esse ébio A bife não Eu acho que não, vamos ter que ir Eu estou fazendo notícia, eu estou caminhando na parede Meu instinto é assassino de sangue, eu tenho certeza Você está ligado que é na mulher não, né? Eu ia travar o homem esse agora Eu ia travar o homem esse agora Não, olha aqui O porra Da da menina que apareceu na mulher É uma menina É, a menina que apareceu agora É Não apareceu mais De leite Se for Só forzone horas até mesmo Não só ele vai aparecer Não é da Sidney não? Ah, falando no começo, mano Aí pegou a menina, está on Rapaziada, Errora chegamos ao final da reação Vamos tá comentando agora que a gente achou, mano Bem, aí galera, primeiramente A gente curtiu pra caraca, isso aí que importa Agora como que é um verso, você acha que deu quem? Eu acho que foi parte, tio Não dá não A gente tá digerindo tudo Tá juntando os neurônios assim Os neurônios tá pensando forte Tá um neurônio batendo a mina lá Com o resto de fragmento que tem no cérebro, tá ligado? Pera aí Vai brindar uma lâmpada agora na mente Não, eu tô pensando em digerir Que você falou que não é uma menina Eu não vi menina ali Pô, tá isso ainda O negócio foi uns 10 anos atrás Cara, e a menina, mano? Eu não vi menina ali não, gente Eu acho que deu quem, gente Foi empate, pronto Não, eu tinha tirado isso Deu empate Deu 17 barra 10 17 barra 10 dos dois, rapaziada A gente curtiu demais Lembrando, saiu com o Riet comentando Não me ameaça no Minecraft Não chega lá com mais skin do Rezende Evil Com mais skin do Lucas Neto Chegando assim Ah, vou te dar um strike Vou puxar seu Dima Ficou brabo, mano Chegamos até no final da reação A gente já falou do que reagiu É o Riet comentando Mano, chegamos no final da reação Se você assistiu até aqui, você é brabo Já se inscreve no canal Deixa lá nesse vídeo Lembrando, mano Você quer ganhar um salve no vídeo Que nem nosso amigo aqui, mano Só mandar um direct pra gente lá no Instagram Os dois ou três primeiros Manda um áudio É, manda um áudio, mano Não, três minutos Não, caralho, três minutos Manda um áudio seis segundos lá Que você aparece no vídeo Não, três minutos, por favor Não, três minutos e nada Eu vou cortar assim, mano Vou falar Daí vai aparecer, tio Manda lá no Instagram Eu gostei Vai ficar três minutos, tá? Não, tá doido Galera, manda É pra flodar Pode flodar mesmo Pode colar em nossos O nada Ó o gajo Deixa um leque Deixa um leque Tá, paixão Galera, pode flodar mesmo Cola lá no vídeo Comenta Manda pra mim Que eu sei que ele não vai responder É, manda pra ela Mas manda pra mim também Se eu me achar importante, tá ligado? Pra ver que meu Instagram Tá vivo, pelo menos É bota Então é isso aí, família É, eu que vou fechar o vídeo De novo